Boa noite, mais uma transmissão, arte fora do museu, conversando com os grandes nomes da arte urbana do Brasil. Toda quarta-feira, seis horas, começamos aqui um bate-papo com essa galerinha legal aí que a gente tem chamado durante a pandemia, a ideia é ser uma série realmente com nomes legais, né? Hoje a gente vai ter Alexena, se você não conhece Alexena, com certeza você já viu Alexena em algum lugar aí, ou obras dele, que talvez seja o cara que mais tenha, se não for o mais, é um dos que mais tem obras espalhadas aí por São Paulo. Rosaura, deixa eu acenar aqui já pra você. É só apresentar o arte fora do museu, pra quem não conhece, o arte fora do museu, essa plataforma aí que tá ganhando uma nova roupagem nesse ano, a gente completou dez anos e deu uma grande reforma aí nele. Marimont, deixa eu dar um aceno aqui pra você, moda psicanálise, eu vou dar um aceno pra todo mundo que tá entrando. Mas enfim, o arte fora do museu faz dez anos que a gente vem mapeando obras de arte no espaço público, e a gente tem, a gente define o projeto como uma iniciativa de valorização da arte no espaço público, né? A gente tem falado com grandes nomes aí da arte, a gente tem o site pra quem quiser navegar por ali, é um guia de arte urbana, de grafite, de escultura, de arquitetura, de murais, então você vai encontrar desde o Di Cavalcante até os Gêmeos, Portinari, a Niemeyer, tá todo mundo mapeado ali, são mais ou menos umas 700 obras em São Paulo, duas mil no mundo inteiro, uns 500 artistas catalogados, e crescendo, a gente vem ampliando esse banco de dados continuamente. Essa é a ideia do projeto, ele tá passando por umas reformulações, grandes novidades pela frente, aguardem por aí, e uma delas foi essas lives, né, que a gente tem feito aqui, esse vídeo depois a gente joga no YouTube também, e também é um podcast. Então a gente tem feito, opa, Alex, você entrou, a gente tem feito essa série aqui, eu vou chamar o Senna pra eu não ficar falando sozinho que nem maluco. Senna. Então é isso, você tá vendo agora aqui, você pode tá vendo no YouTube, ou pode tá ouvindo no podcast, o grande Alex Senna. E aí, brother? Tudo bem? Firmeza? De boa. E aí, tá pro São Paulo? Tô, tô aqui. Beleza, na sua casinha aí, no... Na minha casa. Pompeia, né? Vila Angola. Vila Angola, Vila Angola. É, grande Pompeia, sei lá, não sei como é que... Como é que fala por aí. E aí, velho, tudo bem, meu? Tudo bem. Tamo aqui, né? Tamo... Tô, tô, tudo bem, tô aqui no meu estúdio, produzindo. Tudo certo. Legal. Cara, deixa eu... Enfim, tava apresentando o projeto antes aqui, é uma apresentação sua aí também. É, cara, artista plástico, né? Acima de tudo aí, um cara que tem obras espalhadas por São Paulo inteira, enfim, é difícil você não ter passado por uma obra do Alex Senna se você passou por São Paulo, se você mora em São Paulo, então é impossível você não ter cruzado por alguma das figuras dele aqui. que eu, nesse momento, cara, eu não sei se eu vou conseguir, eu vou tentar fazer uma besteira aqui, mas da minha casa, da minha janela, ali dá pra ver uma parede azul ali no fundo? Ah, é do Bom Retiro? É, então, aqui eu tenho essa visão privilegiada, praticamente eu tenho um Alex Senna na minha casa, não é na janela, não é na parede, mas tá na janela aqui, dá pra ver um pedacinho dela ali. Esse foi um trabalho recente, seu, né? Foi um pouco antes da pandemia, não foi? Foi em janeiro, pro aniversário de São Paulo. Era um projeto da Secretaria de Cultura, que envolveu vários museus, vários museus não, vários murais, e enfim, e aí foi em janeiro, demorei uns 20 dias pra fazer, acho que um pouco menos, uns 12, vai uns 15 dias, mais a produção em si, mas foi antes, né? Deu pra fazer esse ano. Foi o último trabalho do ano ou não? Não, não, não. Foi antes da pandemia, o último antes da pandemia. Não, é, foi antes da pandemia, não, também não, eu cheguei a ir fazer um mural na Espanha um pouco antes, em março. É, eu voltei da Espanha em março, voltei com o bicho pegando. Caramba, é, porque tipo, dia 15 já tava caos, né, total, assim. Exato. Que doideira. Mas e aí, velho, vamos trocar uma ideia, então, falar um pouco da sua trajetória, técnicas e influências e tudo mais, do que mais você quer falar, você tá vendo no Netflix, bate-papo aí de, bate-papo bem aberto mesmo. E vamos fazer uma coisa meio cronológica, então, cara, eu queria que você falasse, quer dizer, sem cronologia, na verdade, seguindo... É a pausa da participação da motoca aí. Eu moro numa esquina aqui, bicho, não tem jeito. É, eu tô ligado. Eu lembro que quando a gente foi aí gravar, deu mó trabalho, cara, tipo, parado. E ainda tinha um bueiro, eles arrumaram o bueiro, pelo menos, velho? Arrumaram, arrumaram. É, pelo menos, né, nossa. É, toda hora passava o bueiro, ficava solto aí. Mas, cara, como é que tá sendo a pandemia pra você aí, velho? Você ficou totalmente isolado em São Paulo, foi pro interior se isolar? Você é do interior, né? Eu sou do interior, cara, eu sou de Orlândia, é uma cidade perto de Ribeirão Preto, nasci em Ribeirão Preto, e eu vim pra cá muito cedo em São Paulo, e fiquei, na verdade, a maior parte da pandemia, eu fiquei aqui, cara. Deixa eu te falar que eu fiquei aqui, nem viajei, não viajei, no começo fiquei meio apavorado, não sabia direito o que fazer e o que, né, tava meio ainda... Deixa eu só pegar uma coisa aqui, um segundo. Pega, tranquilo. Acho que eu vou botar o fone também, que eu acho que eu vou ouvir melhor. Sai, eu nem te perguntei se você tá me ouvindo bem, eu coloquei um fone aqui, mas... Não, eu tô, mas... É, então, aí eu fiquei na maior parte do tempo aqui, né? É... Eu tive uns trabalhos no meio, eu pintei um mural no meio da pandemia, eu... Então, teve algumas coisas que foram meio cruciais. E como é que foi sair na pandemia pra pintar, assim, uma vibe totalmente diferente, né? É, foi meio ruim, falar bem errado. Fiquei... Tava muito preocupado, tava muito... Na nóia, assim, do que que aconteceu, do que que eu tava fazendo, se era o certo, sabe? Foi bem... Intenso, assim. Foi em São Paulo mesmo? Foi. Foi em São Paulo. Mas que época da pandemia, teve que ser no comecinho, final já? Final, no final, a gente não chegou. Faz uns... Faz uns dois meses atrás. Um mês e meio, dois meses atrás. Tava bem no auge, né? É. Tava, tava. Foi uma coisa bem... Foi legal fazer, mas foi um processo muito... Pra mim, pelo menos, como eu não tava trabalhando, tava dentro de casa, né? Fazendo quarentena, sei lá. Eu tava bem isoladão. E aí, então, pra mim, foi meio um choque, assim, né? De repente, sair pra vida, assim, mas... Tamo aqui. Tá vivo, né? Vivão. Vivão e pagando as contas é o... Isso. É o que a gente tem tentado fazer, né? Exato. Pô, legal, velho. O... Mas aí, tem planos aí já, ou não, pra... De sair, pra fazer alguma coisa? Ou você tá meio que esperando realmente parar tudo pra... Na verdade, esse ano, eu tinha bastante coisa que eu ia fazer, né? E tive que adiar tudo. Tinha várias viagens. Eu ia praticamente... Esse ano, se não tivesse tido a pandemia, eu nem sei... Eu ficaria pouco aqui no Brasil. Só que como tudo adiou, e as fronteiras estão ainda fechadas, né? Não dá pra viajar se você não tiver uns porquês. Aí, não sei exatamente qual que é a... Então, tá tudo meio em stand-by, assim, né? Eu espero que os... Os projetos que eu tinha, que era pra ser esse ano, retomem ano que vem. Mas, te falar que ninguém tem como confirmar nada, né? Então... Então, não. Eu tô meio que aqui em São Paulo. E... Vou ficar por aqui até a vacina passar aí, eu acho. Fala bem aí. Tá tudo... É, eu também tô nessa, cara. Não tô... Sem... Sem me colocar em risco, né? Colocar em risco meus próximos aí. Vamos esperar um pouquinho. Quem aguentou sete meses, aguenta mais um pouco também, né, cara? Sim, 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 sim. Mas também não vejo a hora, viu? Nossa. Não, todo mundo, né? Pelo amor de Deus. É. E, cara, e o processo criativo seu aí, durante a pandemia, você tem criado muito em casa? Eu, cara, eu desenho bastante, né? Tenho o costume de estar sempre desenhando. E... Rolou várias coisas, né? Tipo, eu fiz vários desenhos. Teve muita coisa que tá acontecendo ainda nessa pandemia, né? Tipo, é uma coisa muito doida mesmo. Então, rendeu, assim. Até que eu vou te falar que não posso reclamar. Não foi... Não passou em vão, assim, sabe? Não, não, não... Eu produzi bastante. Fiz bastante tela. Tentei um mural aqui na minha casa mesmo. Fiz um monte de desenho. Produzi outras coisas. Então, é... Foi... Foi... Um aprendizado também. Tá sempre, né? Você fez um cavalo, né? Se não me engano, é isso, né? É. É isso mesmo. É, eu cheguei a ver, né? Acho que você transmitiu até, né? É, na época eu cheguei a fazer umas transmissões. Deixa eu ver se dá pra mostrar um pouquinho. É, total. É que tem umas madeiras encostadas aqui, mas... Dá pra ver. Obra em reforma. É. Pô, legal, velho. Cara, vamos voltar um pouco, então, a fazer essa loucura cronológica aí. Mas é... Quanto tempo você morou em Orlândia? Pouco. Vim bem pequeno. Eu... Fiz toda a escola aqui. Primário. Ginásio. Vim aqui, realmente, um neném. Mas... Minha família toda é de lá. Então... É... Sempre tava indo pra lá. E... E... Tendo essa vivência. E... Todos os meus primos são de lá. Minha avó é de lá. Minha família inteira é de lá. É... Eles continuam morando lá? Vários, sim. Tem uma grande... A maioria. A maioria ainda mora lá. Isso, ok. Você veio pequeno pra São Paulo, então. E aí, então, cara, você começou a desenhar aqui, né? Na verdade. Sim. É... O desenho tá muito presente na minha família, assim. Tem várias pessoas que desenham. Então... Só do meu núcleo ali é minha mãe, eu e meu irmão. Todo mundo tem essa habilidade, assim. Cada um da sua particularidade, mas... Todos desenham. É... Tenho... Eu tinha... Eu tenho um tio... Tenho dois tios que desenham bem. É... Tem uma galera, assim, sabe? Mas chegaram profissionalmente, assim, ou não? Não. Não, não, não. Minha mãe se formou em artes. E esse tio meu era arquiteto. Mas... É... Trabalhar com o desenho, assim, só... Só eu. Eu... Até onde eu sei. E você começou o quê? Tipo, como todo mundo. Adolescente, tal. Criança desenhando o caderno. Cara, eu era muito... Lia muito Gibi, né? Lia muito... Isso sempre teve na minha casa, assim, sabe? Gibi, Turma da Mônica, tipo... Disney, né? Ziraldo. Então eu tava sempre desenhando. Aí comecei copiando, né? É... Ficava desenhando os personagens. Até aí pegando. Então a gente era muito viciado em... Minha mãe dava de presente... De presente pra gente, tipo papel sulfite, sabe? Tipo, chamequinho, um bloco. Cada um tinha o seu bloco de papel. Então era... É, então era uma coisa que a gente... Viajava, assim, mesmo. Então... Comecei bem pequeno mesmo, cara, a desenhar. Sei lá, com uns... Vou chutar aqui uns 4, 5 anos, talvez. Não sei. Caralho. É. Eu tô chutando. Pré, pré, né? Não. Pode ser total, né? É. Eu tenho uns em casa, assim, de criança e tal. Que na minha cabeça eram bons, assim. Mas eu fui ver. E era meio isso também. Tipo, eu desenhava... Ficava copiando super-heróis, assim. Isso, é. É difícil esses super-heróis aí, cara. Até hoje eu não sei fazer isso aí. Velho, deixa eu só falar uma coisa. Eu vou dar um recadinho pra galera aqui. Quem quiser mandar pergunta por aqui, é só mandar. Já veio uma aqui, ó. Do David Elias Artes. Se você improvisa em El Muro. Deve ser alguém gringo aí que tá... Se eu improviso em Muro? É. Então, desde... Na verdade, desde que... Depende da situação, assim, né? Se eu vou... Se eu vou... Geralmente, sim. Eu costumo levar um rascunho, tal. Porque eu não gosto de... De... Desperdiçar certos muros, assim, né? Tipo, tem, às vezes, uns espaços muito legais que... Eu não quero inventar na hora. Não que... Não tem muita regra, mas... Se eu tô pintando e eu... E alguma coisa surge, eu costumo improvisar, assim. É mais... Num rolê mais diversão, assim, né? De você tá ali no momento e aquilo aparecer pra você. Não é assim. Chegou mais uma perguntinha aqui. Lembrando, quem quiser mandar a pergunta, fica à vontade. É... Ah, Marimun tá te perguntando aqui. Se você sonhava em trabalhar como artista já quando era pequeno? Olha lá. Cara, eu... Eu... Eu tenho muito essa referência dos desenhos animados, assim, né? Então... Não que eu sou... Não que eu achasse que eu fosse fazer isso. Mas eu realmente achava muito incrível quem trabalhava com desenho animado, assim. Então eu... Eu meio que penava pra esse lado, assim, sabe? Achava, tipo, ah, Disney, todas essas coisas que existem, assim. Eu achava... Eu gostaria de ter feito isso. Mas esse era o máximo que eu pensei, assim, né? Esse lance do artista mesmo, eu só fui entender muito tempo depois. Você já chegou a fazer alguma coisa com animação? Alguém fez pra você, não foi? Algum teste de animação? Eu tô trabalhando com um cara agora, lá do Sul. Chama a Josemi, que é um animador muito bom. E a gente tá fazendo umas... Umas... Umas animações, né? Mas é por conta própria, assim. É projeto pessoal mesmo que eu tô fazendo. E... E eu gosto muito de animação. Já trabalhei com alguns animadores. Então tamo... Tamo... Eu sempre curti. Mas nunca fiz animação eu mesmo, assim. Fiz poucas coisas, né? Tô mais agora trabalhando com animador, que eles sabem mais do que eu. Mas a ideia é um roteiro seu também ou não? Ou é só desenho? É, não tem muito roteiro, não. Ah, lógico. Tem umas ideias, assim. Só que eu tô... Eu tô vendo como se comporta. Fazendo uns testes. Tentando entender como que o meu desenho funciona na animação. E é uma ideia que eu tenho aí. É um projeto que... Que eu ainda tô elaborando. Então não tem como falar muito, mas... Vem por aí. Antes de ir pras perguntas aqui, eu vou só pegando esse gancho. Mas deve ser... Deve mudar muito, né? Acho que, assim, plataformas. Você desenhar num papel. Você desenhar pra animar. Você desenhar numa parede. E você... Tem alguns trabalhos de escultura também. Eu lembro quando eu fui na sua casa e você tinha algum... Alguns trabalhos, assim. Como é que é essa... Como é que é transportar de meios um desenho que tá na sua cabeça? É, muito louco. Porque você... Quando eu desenhava só no papel, a primeira diferença que eu senti que foi... É você ficar meio preso ao papel, assim, né? Tipo... Quando você muda do papel pra um papel maior... Vamos dizer assim, você... Cada um tem sua viagem, né? Então eu comecei a desenhar no papel, do papel eu fui pra um papel maior. Mudei um pouco de superfície. E aí você vai aumentando, né? Quanto mais aumenta, mais você tem o gesto, né? O movimento do corpo no desenho. Então isso já sai também no desenho. A escultura aqui, eu sou bem raso, assim. É outro tipo, né? Dar volume nas coisas. Fazer o 3D. Pintar um prédio é uma outra situação. Cada um tem sua viagem. Eu gosto de viajar bastante entre as mídias. Até porque... Porque eu não me sinto também só na vontade de fazer uma coisa só, né? Então eu gosto de correr bastante nos meios que tem. Já pegando esse gancho aqui, a pergunta da Japone. É a primeira vez que pintou em pena se você sentiu medo de altura. É, dá medo, sim, né? Muitas vezes você sobe por cima, né? Sobe, você vai pelo teto, né? E você tem que fazer aquela transposição ali, né? Tipo, tem que sair do prédio pra ir pra plataforma. E quanto mais você vai subindo, dá medo, sim. Dá medo, mas depois acostuma. Mas dá medo, sim. Mas tudo com segurança também, né? Não, claro, claro, mas... Seguro, mas ao mesmo tempo, há um passo da morte. Há um passo da morte, é. Esse tra... Você já fez em pena lá fora também, né? Já. Eu fiz algumas já. Qual a maior que você fez? Qual era o tamanho? Cara, eu fiz uma na Coreia, que foi a minha primeira ainda. Que ela tinha uns... Eu não sei se ela era maior, mas ela era mais extensa, assim. Então ela tinha o tamanho de um quarteirão, assim, cara. Caralho. Era um blocão, assim. Parecia um shopping. E tinha uns 10 andares. Acho que um pouco menos, mas ela era um blocão, assim. Bem grande. Então foi... Fora que é chuva e sol na cabeça também, né? É. Tem mil coisas que estão ali na hora, né? Isso aí é um detalhe, né? Tem o... Quando eu come... Quando eu... A primeira vez que eu fui, eu nunca tinha feito uma empena e ninguém me falou como é que fazia também. Então eu não tive, assim, tipo... Ah, você vai usar um projetor? Ou tipo... Ah, eu vou... Eu vou colocar... Ó, você vai por aqui. Eu meio que fui na raça, como eu achava que tinha que ser. Então, junto com sol e frio, tem insegurança, medo, tem problemas que você está passando no momento, que você tem que engolir, fazer. Então é... É, você tem um prazo para cumprir, né? Tipo um job. Tem prazo. É. É um job. Não é... É diversão, mas... É um negócio que você tem que fazer, assim. Sabe? É uma missão. E você nunca está sozinho numa dessas também, né? A galera acho que vem em pena, assim. Acho que é tudo bem que acaba... É um trabalho seu que você está fazendo ali, mas normalmente tem alguém da produção, tem o cara que está da segurança. É. Nunca é sozinho, né? Sim, sim. Esses trabalhos muito grandes, eles envolvem toda uma produção, uma estrutura, né? Que tem que ter pra você... Lógico, eu já fiz com pouca gente, mas sozinho esse tipo de tamanho, assim, não dá. Tem sempre um backup, alguém que está... Tem sempre alguém a mais. Pergunta que chegou aqui de Carmela Bento. De que forma a sua arte ainda se enlaça com os preceitos do movimento hip-hop? A ocupação das ruas, mesmo em forma de murais, podem ser consideradas ainda como uma forma de manifesto? Acho que sim. Eu, por muito tempo, me perguntei sobre essa relação com o hip-hop, porque eu não vim... A minha trajetória não é muito como a um... de um grafiteiro clássico, assim, vamos dizer, né? Então, pintar tag, trem, letra, e de repente você passar por tudo isso e chegar no que eu estou fazendo agora, né? Eu sempre gostei de desenhar e queria muito entender como que... E sempre gostei de grafite. Quando eu comecei a fazer grafite e comecei a pintar, fazer mural, fazer painel, aí sim eu comecei a entender como que aquilo estava atrelado ao hip-hop, muito pelo contato com as pessoas, pela identificação que as pessoas tinham com isso. Você acaba agregando... Você começa a conhecer, por pintar em vários lugares, você começa a entrar em contato com outras pessoas de diferentes comunidades. E aí você percebe que você está envolvido e inserido no contexto do hip-hop porque você está fazendo também tudo aquilo que propaga e tudo aquilo que é dito, sabe? Do hip-hop. Então, querendo ou não, você é um símbolo de um elemento, né? E não tem como, sabe? Tipo, eu já pensei muito nisso. Ah, não, eu sou moralista. Mas não tem jeito. Pelo menos da minha vivência aqui no Brasil, ainda assim continua... Eu ainda acho que é bem atrelado ao hip-hop. Com tudo o que envolve. Porque não tem como. Essa energia gira em torno disso. Faz parte do movimento, né, cara? Sim, mas é que, tipo, por mais que eu não faça letras... Já fiz por muito tempo tentativas de, assim, sabe? Mas você percebe como isso influencia na cidade também, né? Você não acaba... Você está junto disso. E os painéis e os murais que estão na cidade, como é que era o fim da pergunta mesmo? Que era se eles ainda são manifesto, né? Isso. Eu acho que sim. Porque se você for parar para pensar que tudo é político e tudo é... Que sai um pouco do padrão já é um... Um tipo de manifesto. Então eu acho que já sai do padrão. Você já está... Você está dizendo alguma coisa, né? Acho que é um manifesto, sim. Claro, você tem ali uma linha muito tênue entre uma ideia que você propaga e, às vezes, só decoração. Mas mesmo a decoração numa cidade onde a gente vive, eu acho que já é transgressor, entendeu? Então... Acho que a arte é política, né? É difícil você... Sim, sim. É porque acho que só o fato de você sair da sua casa e ir pintar na rua de estar ali quebrando esses padrões, você já está fazendo um manifesto, né? Você já está mudando as coisas. Nem que seja um pouco. Claro. Cara, tem mais perguntas aqui. Deixa eu só pegar. Aisha Frente, de Ani. Ela pede para você contar um pouco sobre a influência do PB no seu trabalho. Porque, para quem não conhece os trabalhos do Senna, enfim, mas acho difícil não conhecer. Mas o trabalho do Senna é bem característico por isso, né? Esse trabalho bem preto e branco. Queria que você contasse um pouco dessa influência. No ano que vem, nessa... Cara, eu... Eu sempre... Parece que, às vezes... Eu sempre pintei, sempre desenhei preto e branco. Quando eu era moleque, não por conta de alguma escolha. Não gostava de colorir, não gostava de lápis de cor, não gostava de canetinha. Eu já ia direto com o preto, assim, já queria fazer esse tipo de coisa. E o meu irmão, né? O meu irmão desenha muito bem também. Foi uma grande influência na minha vida. Tipo... E... Quando eu fui começar a... Quando eu comecei a levar o desenho um pouco mais a sério, eu experimentei cor, fiz muita ilustração, fiz muito trabalho editorial. Então, você acaba tendo que lidar com isso. Quando eu comecei a pintar na rua, como eu era muito influenciado pelo grafite clássico, que é muita cor, eu fazia coloridaço. Bem colorido mesmo. Ali, depois de uns dois, três anos, que eu parei de fazer esse tipo de... De querer fazer... Eu forçava meu desenho a ser parte do todo, né? Então, eu acabava sempre usando mil cores. Quando eu parei de fazer isso e comecei a desenhar os meus desenhos mesmo, que estavam no meu caderno, ou seja, os que não tinham cores, foi aí... Eu fiz um e aí eu já meio que identifiquei. Eu falei, nossa, é isso. Porque eu estava sendo verdadeiro comigo mesmo, assim, sabe? Aquele era o meu desenho. E aí, eu comecei a prestar atenção em outros artistas que desenhavam preto e branco e a minha relação com eles, né? Então, desde desenhos antigos, Will Eisner, Nassara, você tem aí o J. Carlos, esses artistas que desenhavam em preto e branco no passado. E isso é uma grande influência. Eu passei por quadrinhos de herói, né? Então, eu gostava muito de Frank Miller. Acho que eu ia falar. Tem um quê de Sin City ali, né? É, sim, sim. E comecei a estudar todos esses artistas que trazem o preto e branco no trampo, né? Quando eu cheguei, comecei a pintar na rua também. Obviamente, você tinha lá o Espeto, o Herbert Baglioni, Vittier, o próprio Honesto. São vários, né? Que traziam o preto e branco. Mas eu lembro que na época que eu comecei a... que eu comecei a pintar em preto e branco, esses artistas, eles já eram consagrados, né? Então, não tinha tanta coisa dos caras na rua. Não era uma coisa que estava ali na... Sabe? Gente fazendo um monte. Então, ali meio que surgiu também uma certa brecha, assim, né? Todo mundo fazendo colorido. Acabou sendo estacando, né? É, exatamente. E é legal, né? Do seu trabalho específico do preto e branco, que você usou a sombra para criar uma dimensão, uma outra forma de ver o desenho, né? O desenho não está... Nem sempre ele está no plano do vertical, né? Ele está... É, o lance da sombra foi quando eu comecei a estudar o preto e branco e sempre gostei de... desses efeitos de sombra, o próprio conceito da sombra. Quando eu comecei a fazer essas sombras, e elas são chapadas, né? Bem pretas, assim. Foi aí que eu comecei também a... entrar mais ou menos nisso, né? De outros ângulos, profundidade... E a sombra em si carrega um conceito muito louco, né? Do seu lado escuro, sabe? Do seu lado mais escondido, né? A sombra é onde não bate sol, né? É o seu tamanho na terra, né? Ela faz um... É muito louco. Tem muitas... E aí você começa a estudar, né? Tem tantas... Quantas simbologias da sombra. E aí vai viajando. Comecei a... Entrar bastante nessa... Seara. Legal. Mais uma pergunta da Marimun aqui. Ela pergunta quando você vai reestocar sua loja se está fazendo alguns originais ou prints para vender. Aproveita e faz o Jabai. Vai lançar a loja, sim. É porque eu estou fazendo tudo sozinho, entendeu? Então não tenho ninguém me ajudando. Quer dizer, tenho gente me ajudando, mas não em tudo, né? Então nesse lance da loja é um pouco complicado porque tem que catalogar as coisas, tem que fazer tudo direitinho. Acabo me enrolando. Mas eu acho que aí de janeiro de 2020 e 21 eu vou lançar aí a minha loja com vários produtinhos. E os originais eu estou sempre fazendo, né? Não parei de fazer. Estou em constante, sempre trabalhando, né? Aqui em casa ou na rua. E os prints... Tem uma print que vai sair agora com o pessoal da França, uma galeria que chama Danis, que é uma galeria da... Pessoal de Londres, Xangai. Eu vou lançar uma print com eles. Era para sair agora em setembro, imagino que deva sair agora em outubro. Uma print com eles. Pergunta que chegou do Mare Collio. Salve Sena! Conta como foram as primeiras experiências a rua como suporte, né? A rua era um lugar, o meio do caminho entre eu ir a um destino e o outro, assim, né? Não tinha tanta intimidade, assim. Primeira vez que eu fui pintar na rua, eu pintei... Foi na praia, eu acho, cara. Foi em 2004. E... Em Ubatuba. Comprei uns sprays na... Loja de, tipo... Material de construção. Não manjava nada. E foi louco. Tipo... Ali eu já senti uma energia, já deu para sacar um pouco do rolê. E... Mas o que me faltava mesmo era ter mais intimidade com quem fazia mais um pouco, assim, sabe? Para entender um pouco mais como funcionavam as coisas. Aí eu tive a sorte de... Nesse caminho aí, eu trabalhei com um amigo meu que chama Rutz, Danilo Rutz, um artista de Santo André. E a gente... Ele me ensinou muita coisa, né? Ele via que eu tinha talento, que eu queria, que eu gostava, e que tinha feito uma ou outra coisa. Ele me puxou bastante para... para isso, né? Paralelamente, eu... tinha um amigo meu que o irmão dele fazia uns... uns grafites. E... E aí a gente começou a... Ele me apresentou para ele e ele era da Zona Norte. Tem uma crew, chama Zen Lovers. É o Choras e o Locones. Essa duplinha aí, eles me ensinaram também... O que o Rutz me ensinou em técnica de spray, em... como usar as ferramentas. Esse pessoal da crew me ensinou mais uma... vivência da rua mesmo, de... de pintar, de como lidar na hora que você é abordado por polícia. Enfim, mais os truques, assim, sabe? Umas habilidades de rua. Eu tive essa sorte aí, nesse caminho aí, eu conheci esses caras que me levaram para esses cantos. Já teve muito... corre de polícia, né? Tem sempre, né, cara? Quem pinta na rua faz parte do jogo. Não tem jeito. Tem certos muros que não vão ser autorizados, tá ligado? E a gente... E quer, a gente quer pintar aquele muro lá. Então, tem que... A gente dá o nosso jeito. Então, muitas vezes, tem problema com polícia. Ah, cara, é... Eu nunca sofri muita... Vamos dizer assim, nunca... Nunca apanhei de polícia, nunca sofri umas humilhações muito pesadas, não. Mas canseira já... É... Sempre. Cânseira, sempre. A Fernanda Martins perguntou o que você pintou na rua a primeira vez. Cara, a primeira vez... É que tem pra mim, na minha cabeça, tem várias primeiras vezes, assim. Mas eu acho que a primeira, primeira vez eu pintei um rosto bem simples, assim. Aí depois eu pintei... Teve uma época, muito tempo atrás, que eu pintava umas santas, fazia umas santas. Aí eu pintei essa santa... É... Acho que eu diria que foi isso. Essa santa e esse rosto que eu fiz. Eu vou aproveitar aqui a Tainá, que trabalha com a gente aqui. Aliás, eu peço desculpa, ela ficou sem graça de ter te ligado, cara. Eu falei, Tainá, não liga. Ligar hoje em dia tem um código de ética pra ligar. Imagina. Não. Mas enfim, ela ficou um pouquinho sem graça. Tá vendo, Tainá? Tá tudo bem. Hoje em dia existe esse lance de que as pessoas não gostam que você ligue pra ela, né? Manda mensagem. Eu não, não tenho esse problema, não. Você tem que mandar mensagem assim, posso ligar? É. Não, não, não. Eu sou old school. Pode ligar. Mas ela acabou de falar aqui que ela ama os passarinhos. Eu queria que você contasse se você lembra como surgiu, assim. Surgiu mais no papel ou se já foi direto na rua mesmo, na parede? Não, foi... E o que ele significa, né? Como é que tem um... todo um significado por trás dele? É, eu... Esses primeiros... Eu tenho... Se eu pego meus cadernos antigos ali, desde 2000, eu já fazia uns passarinhos. Eles não tinham muita importância, assim. Só que... Teve um desenho meio específico que eu fiz um passarinho um pouco mais estilizado, assim. Ele ficou meio engraçado, assim. Eu gostei do jeito que ele se comportou na figura. E eu comecei a usar esse passarinho. Com o tempo, esse passarinho começou a adquirir personalidade e funcionava mais ou menos como se fosse um tipo de assinatura, assim, né? Ele é... O passarinho, eu falo que é uma... É a consciência, né? Do personagem, né? Como se fosse o grilo falante, assim. Ela meio que... Tinha uma época que eu me comunicava nos meus desenhos pelo passarinho, né? Então, a situação não tinha... Tinha uma ideia, mas o passarinho, ele fazia, né? Tinha um balãozinho com o coração. E eu sempre brincava com esse coração, né? Eu colocava esse coração pra cima, esse coração pra baixo. E eu gostava de criar um pouco essa confusão, assim. Então, a cena era um pouco mais triste, eu colocava o coraçãozinho pra cima. A cena, às vezes, era muito romântica, eu colocava um passarinho... Cada um tinha o seu, né? Eu colocava um passarinho com o coração pra baixo pra dar um... Pra ter uma história ali acontecendo, né? O óbvio seria o coração pra cima, né? Então, eu comecei a brincar um pouco com isso e comecei a ver que cada um tinha o seu. Vai criando, né? Ele foi crescendo essa história. Cara, só me dá um segundo que eu tenho uma coisa pra te mostrar aqui falando no passarinho, que é um presente que eu tinha te separado. Vai lá. Não, ano passado a gente fez a festa lá, eu até te chamei se eu não pôde ir. Sim. Se você lembra. E a gente fez uns imazinhos de geladeira. Aí tem esse daqui, velho. Olha lá. Essa é a casa do Billy, velho. É mesmo? É. Sei lá, a gente pegou, falou, vamos pegar só o passarinhozinho e tal. Legal, legal. Separadinho pra você aqui. Quando acabar a pandemia eu te entrego como segurança. da hora. Mas legal, velho. E os personagens, cara? Você é criação própria ou você se baseia em alguém também? Como é que é? Não, os personagens, eles... É que assim, tem vários... Eu tenho vários tipos de referência que eu gosto pra fazer os estudos dos desenhos. Mas ele não é, tipo... Lógico que assim, no final, eu acho que todo personagem tem um pouco de mim, das coisas que eu acredito ou que eu tô passando, assim. Mas não é um... Uma figura, não tem nome, sabe? Não é... Não é um ser tátil, assim, né? É mais... Acho que mais uma sensação e coisas que eu quero passar naquele momento. Eu acho que os personagens são diversos, né? A minha viagem é mais na vida real, né? Eu gosto das pessoas. Então, não tem muito como... Não é um personagem só. Mas a vida que tem aí, né? Cara, eu queria que você contasse aquela história que você me contou. Acabei nem gravando. Eu lembro que a gente tava trocando ideia só que era de uma mulher que ela... Você vai lembrar da história rapidamente. Era uma mulher que ela viu uma imagem, ela tinha certeza que era dela que você tinha feito. Você puder contar essa história. Certo. Eu fiz um trabalho, um trampo uma vez, perto ali da Juscelino. Eu tava voltando pra casa, eu vi o muro, eu encostei o carro, tinha uma loja de celular, assim, eu troquei ideia com eles e fiz o trampo. Então, foi um trampo que eu fiz até meio numa certa... Sei lá, eu comecei a pintar às quatro da tarde, sabe? Fiquei ali até de noite. E... Era um casal, né? Era uma figura de um casal, cada um sentado num canto. Eles tinham uns braços compridos, assim. E aí, um dia, me ligou essa mulher e ela me ligou, meio assim, ah, é o Senna? Já meio... Eu achei que era alguém que, sei lá, às vezes eu pintei o muro de alguém, não sei. Tava meio... Fiquei até meio preocupado, né? Aí ela, não, não, eu só queria saber quem foi que te contratou pra fazer esse trabalho. E, tipo, não era um trabalho contratado, ninguém me contratou pra nada, né? Deu, ah, não, ninguém me contratou, eu fiz porque eu quis. E ela ficou insistindo nisso, assim, né? Não, mas... Tem certeza que não sei o quê, que tal... E no meio das histórias ela lançava umas viagens bem crazy, assim, sabe? Tipo, não, porque... Eu tenho certeza que quem mandou você fazer isso aí foi o meu... Tipo, um ex-namorado que essa mulher tinha, uma coisa assim. Eu fiquei meio com medo, eu meio que cortei a conversa, pra não... Porque a mulher ligou no meu celular, entendeu? Como que ela achou esse telefone, sabe? É, isso que eu ia perguntar, como que ela achou esse telefone. Eu não sei, então eu meio que com receio, eu desliguei, eu desliguei não, eu dei um jeito de... Deixa eu só dar um salve aqui que eu tô vendo vários... Manda, velho, manda aí. Porra. Manda salve pra rapaziada total aí. Aí, ó, Julião, Ícone, o Toys, toda essa galera, Atsu, Júlio, porra, meus parças aí, Honesto, ó, esse Cole Butterworth aí, é o Cole, ó, mano, é nóis, é o We, meus mano lá da... lá de... da Inglaterra, da hora. Colocar um sapo aí pra eles entenderem. É. O que a gente estava falando mesmo? Ah, da mulher lá. Ah, da mulher, da mulher. E ela pediu esse... Ela, ela... Eu meio que desliguei o telefone, assim, né? Meio que dei um jeito de cortar a conversa. Aí, na época, uma ex-namorada minha falou assim, ah, você... Pô, mas você gravou o que ela falou porque... Pô, você podia fazer um trampo, né? Sabe? Foi uma coisa meio louca que aconteceu, assim, e aí eu, puta, me senti um idiota porque eu não tinha feito isso e tal. Falei, porra. Aí ela me ligou de novo. Do nada. É. Aí no que ela ligou de novo. Quanto tempo depois isso aí? Uns 10 minutos. Aí ela ligou de novo e aí eu já fui logo baixando um software pra baixo. Segurei ela na conversa e comecei a gravar a conversa, né? E essa mulher, cara, ela viajou muito, assim, cara. Ela tinha várias ideias. Ela achava que meu trampo tinha sido... Que o cara tinha me contratado pra deixar um mural com várias dicas e vários símbolos pra ela, entendeu? Era uma coisa assim pra ela. Era subliminar. Tipo da Jequiti pra ela. Isso. Só que ela tinha certeza e não adiantava eu falar que não. Ela achava que eu tava mentindo e ela falou que alguém tinha feito um trabalho em cima dela. Foi longe, assim, sabe? O bagulho foi longe. Deu pra ver que ela... E aí a parte legal da história foi que eu desliguei. Ah, dei tchau e o caramba. E pra mim já tava bom aquilo. E fui no banheiro. No que eu fui no banheiro, ela tinha ligado de novo no meu celular e deixou um recado na caixa postal. E é um recado maravilhoso, assim, sabe? Tipo, eu até fiz uma exposição e coloquei esse áudio. Quem quiser ouvir esse áudio aí tem no meu site. Procura lá em... Vai na parte das artes, lá, artwork. O que vocês vão achar? Chama Cláudia. Era o nome dela mesmo? Era o segredo de Cláudia. E ela tinha a confissão de Cláudia. Esse era o nome. Era o nome do negócio. E foi muito louco, né? E essas coisas são as coisas que a arte na sua forma mais pura proporciona, né? Quantas... Você pintar na rua é completamente um bilhão de vezes diferente do que você pintar num estúdio, num ateliê, né? Não tem comparação o que acontece com você na hora que você tá pintando do que você tá pintando numa tela, né? E o trabalho acaba sendo o conjunto de todas essas vivências, entendeu? Desde você chegar no muro, descolar o muro, acabar o muro, fazer tudo isso bonito, ir embora pra casa, tudo isso é viver a cidade mesmo, assim, sabe? É um... Eu acho engraçado que às vezes eu vejo todas essas campanhas antes da pandemia, né? De aproveite a cidade, de ocupe a cidade. Eu sempre pensei nisso. Eu falei, meu, que louco, né? A gente que pinta... Qualquer tipo de gente que faz intervenção urbana, a gente tá na... A gente tá ali aproveitando a cidade, né? Conhecendo a cidade e... Faz São Paulo ser menos pior, sabe assim? Tipo, São Paulo é bem louco o que existe em São Paulo. Não só São Paulo, como as cidades aqui perto, Diadema, Santo André, São Caetano, Guarulhos, Osasco, São Miguel, né? Isso aí é muito louco. São Paulo tem todos esses lugares são pequenos países, né? Pequenos mundos com seus habitantes. E a maioria das pessoas são muito receptivas, entendeu? Então, tipo, é uma questão de... Eu acho muito louco, cara. Eu adoro isso, porque o grafite me deu essa oportunidade, assim, sabe? De conhecer as coisas. Chegou uma pergunta aqui da Cláudia. Cláudia... Não, mentira, tu zoou. Imagina, Chega. Ela tá vendo agora aqui, batendo na sua porta. Cara, eu queria que você falasse um pouco como é que foi a sua... Beleza, você teve essas transições de mídias, né? Enfim, você tá sempre meio que se provocando a fazer essas mídias diferentes. Mas eu queria que você falasse um pouco como é que foi essa transição, na verdade, geográfica, assim. Como é que foi você trabalhar fazer um trabalho fora? Como é que é... Uma coisa é você pintar na sua cidade. Como é que foi pintar lá fora? Por mais que você tenha sido encomendado alguns desses trabalhos, mas se você fez também trabalho na rua, assim. Cara, eu... As coisas não foram muito planejadas. Eu fui... Foi assim, eu fui... pintar fora é um... É muito louco, é muito legal. Tipo... Eu acho que tem até menos pressão, assim, sabe? Você não é de lá. Tipo, tem mil coisas que envolvem. Você tem menos... Tudo é mais... Tudo é diferente, né? Eu comecei a pintar fora por conta de uma viagem que eu fiz na minha vida, que eu fui visitar um amigo meu em Londres. Fiquei lá uns 40 dias e nesse tempo eu fiquei... Eu queria pintar um muro, sabe? Eu pensei assim, pô, se eu pintar um muro lá vai ser mó legal. E eu fiquei 40 dias lá e pintei 28, sabe? Tipo... A gente pintou muito lá na cidade. Ocupamos um pouquinho também de lá. E... Isso foi natural, entendeu? A gente não estava pensando no que isso fosse trazer. Então, a partir disso que começou a ser... Eu comecei a ser convidado para fazer outras coisas em outros países. Porque as pessoas passavam por Londres. E a gente tinha... Eu tinha pintado muito lá. Então, rolou isso. Pintar fora. Tem uma responsabilidade como tem aqui, né? De você fazer parte da paisagem. Mas... É... É muito legal, cara. rola muito respeito. Rola muita troca de conhecimento. É... Você tem que... O trabalho fora também vem junto de várias coisas, né? Você ter que saber o que os caras estão falando. É... Costumes que a gente não tem e que a gente tem que se adaptar. É... Estruturas que são diferentes. Mas é um... É um pulo aprendizado. Porque você... Sai do seu campo aqui, né? Do nosso mundo que a gente acha que é tudo. Você vai lá e vê como funcionam outras coisas, né? Então, por exemplo, eu me senti... Eu sempre me senti aqui em São Paulo abaixo da galera que fazia o grafite mesmo clássico, sabe? Porque era a galera que estava na pegada e fazendo tudo isso. Quando eu cheguei lá fora... Tipo... A galera que fazia mais ou menos a mesma coisa que eu os murais, assim os painéis eles eram mó devagar, sabe? Os caras eram mó... É... É... Lerdo tipo... Não tinha a pegada. É... Então você percebe que também existe uma brecha, assim, sabe? A nossa... A experiência que você traz aqui de São Paulo quando você chega lá é... é outra dinâmica, né? Então tem como você usar isso a seu favor. Então todas as cidades que eu fui que eu fui fazer um trabalho comissionado eu sempre pintei na rua sempre dei um jeito de... de trombar os locais sempre... Sempre entro em contato com o pessoal que faz grafite da cidade. É... Essa comunidade do grafite de arte de rua é muito... muito maravilhoso, assim, sabe? A gente estava falando do hip hop existe um hip hop worldwide, assim, né? Então você entra em contato com um cara que faz grafite te garanto em qualquer lugar do mundo e essas pessoas aí você vai ter um lugar pra ficar elas vão te mostrar a cidade vão te levar pra pintar Então eu sempre é... procurei os locais pra poder pra pintar na cidade Então tem que... Eu gosto disso, assim, sabe? Não faço só o comissionado, né? Gosto de viver a rua nos outros lugares também Legal A Laido te mandou uma pergunta aqui se você usa muito do seu ambiente cotidiano como referência durante seu processo criativo ele tá curtindo muitos trampos mais recentes cheios de plantas Certo Firmeza aí, A Laido como é que tá? Cara é... eu... assim é... por muito tempo eu acho que, tipo pra gente chegar no nosso objetivo com a nossa arte com a minha com a arte eu acho que você tem que os meios pra conseguir isso é... eles vão passar você só vai conseguir passar o que você quer passar se você for verdadeiro, né? e você usar das suas experiências pessoais pra pontuar certos temas que você quer usar é... é uma certa você fica super vulnerável, né? você usa e as pessoas são vulneráveis então rola uma identificação então eu acho que com certeza eu uso as coisas que estão no meu entorno e eu busco também na minha própria raiz da minha família e das minhas coisas é... novos desenhos, né? é... eu aqui na minha casa sou cheio de planta tenho várias plantas sou pai de planta, né? então eu... 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 super... tô colocando hoje em dia no meu trabalho é... bem natural também assim, sabe? uma coisa que vai foi crescendo assim cara, é... a dinâmica de lives do Instagram, né? você deve estar sabe tanto quanto eu, mas dá uma hora sabe que acaba, né? então a gente tem nove minutinhos aqui ainda de bate-papo certo é... cara qual o trampo mais velho seu que ainda se mantém na rua e se você quando você olha pra ele assim se você ainda se identifica ou se realmente tipo, você vê uma evolução grande no seu trabalho assim tem um trampo meu não sei se seria o mais antigo porque tem alguns tem um bem antigo meu que eu acho que tá lá em São João da Boa Vista teve uma época que eu tive uma namorada que era de lá e... tem um que eu fiz com ela na Vila Madalena não tem nada a ver com o meu trampo e tá lá até hoje tá ligado? na Vila Madalena? aonde? é na frente do fórum ali perto do mercearia ali é... e tá lá tem minha assinatura lá tem a assinatura dela e é colorido não tem nada a ver já pensei várias vezes em apagar aí... eu tô tentando lembrar se eu vi mas se eu vi acho que eu nem reconheci que era seu é, sim aí eu acho que também desencanei deixei lá sabe acho que é acho que faz parte da história também entendeu lógico que não tem mais nada a ver comigo hoje o trampo mas é legal né é uma parte faz parte da sua vida né sim e é aquele momento entendeu aquele momento tá registrado ali entendeu então enquanto enquanto ele tiver registrado ali aquele momento que eu fiz tá pra sempre acho isso acho isso legal eu lembro eu lembro de todos os lugares que eu pintei até hoje então é... é legal uma lembrança viva né um momento que já passou tanta coisa desde então tem uns 10 anos provavelmente mas tá lá acho louco isso é... cara você fez muito trabalho por aí a gente inclusive vai falar um pouco do arte fora do museu a gente tenta mapear tudo que você faz mas a gente não dá conta não tipo é muita coisa a gente tenta atualizar sempre inclusive cara acho que eu nunca te falei isso daí mas o programador do nosso site estudou com você não sei se você lembra dele chama Hugo Eusébio ah lógico 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 ele tinha uma banda com o nome infame On Jack Stow back esse daí mesmo Jack Stow é esse aí lógico esse daí mas enfim abraço dele pra você aí também claro abração é... gente boa demais tá tudo em casa aqui chegou mais uma pergunta aqui cadê Alex Ferror quais as collabs mais importantes da sua carreira eu não fiz muitas collabs na vida não cara mas eu diria que as mais importantes foram com as pessoas que eu jamais sonhei na vida em pintar junto e eu acabei pintando né antes de eu pintar essas pessoas que eu vou falar eram meus era tipo sabe fanboy e de repente e todas essas pessoas eu pintei junto então eu diria desde os meus amigos o Rutz Feto que foram pessoas que eu fiz bastante collab mas as que eu destacaria foi o Honesto Paulo Ito Ciro Chu o Sete Globepainter é... ah dentre vários vários outros mas essas pra mim foram muito importantes porque eram trabalhos que eu consumia em revista e botava esses caras num puta pedestal assim lá em cima e e foi muito legal porque todos eles foram super humildes assim sabe nunca tive algum tipo de problema de de sempre rola né um certo ciúme ego esse tipo de coisa as pessoas acabam não se misturando muito e esses caras que pra mim sempre foram muito importantes eu tive oportunidade de pintar com todos né então eu acho que esses aí são os que eu destacaria assim mas já pintei com muita gente já fiz collab com muita gente depende da hora né é um momento as coisas acabam levando pra esse lado legal Maninho eu vou encerrar já já aqui então vou já pra parte final desses cinco minutos aqui é mano obrigado mesmo por ter participado com a gente a gente é fã é nóis tempo tipo de verdade tipo acho incrível o trabalho que você faz assim o arte fora do museu a gente cara é isso a gente tenta a gente fala que é uma iniciativa de valorização da arte no espaço público né acho que a gente tenta dar voz a todo mundo assim dar voz a uma galera que tá realmente fazendo corre aí e não só no grafite a gente tem mapeado também arquitetura escultura murais mas então a gente tem sei lá desde o de Cavalcante até sei lá um cara começou a grafitar ontem ele pode mandar um trabalho pra gente também você nos dá muito trabalho porque você faz muito trabalho então enfim é sempre uma constante assim velho obrigado conta com a gente sempre aí a gente tá dando uma mudança de chavinha agora no projeto além de mapear de fazer esse trabalho a gente tá querendo fazer uns projetos aí também se a gente puder contar contigo também seria bem legal fazer uma não só mapear mas produzir artes também seria bem bacana manda um salve parabéns aí pelo trabalho aí obrigado pela oportunidade aí e vamos que vamos mandar um salve aqui pra Orlande aí ó Alisson Orlande é em peso tá aí você representa aí hein é é isso aí obrigado aí meu beleza valeu demais cara parabéns e é isso velho abraço um abraço tchau tchau e aí Obrigado.